Prós da Independência do Banco Central A independência formal do Banco Central é tratada como um avanço institucional e uma consolidação da estabilidade monetária, iniciada em 1994 com o Plano Real. O principal objetivo é reduzir ao máximo as chances de ingerência política nas decisões da entidade, como o governo pressionar para baixar o mais comum ou aumentar a taxa Selic. Atualmente, o presidente da República também pode trocar o presidente do Banco Central quando bem entender. Livre de interferência política, a instituição monetária ganha mais credibilidade junto a investidores nacionais e estrangeiros, pois dá uma sensação de maior segurança jurídica ao sistema financeiro e, consequentemente, à economia do país. Com isso, o risco país tende a cair. O risco país indica o nível de estabilidade econômica e é usado por investidores na hora de decidir em qual nação aplicar dinheiro. A autonomia também desenha um cenário mais favorável à queda da taxa de juros. O governo destaca que o objetivo do projeto é assegurar que o Banco Central continue desempenhando o papel de garantir a estabilidade monetária de maneira robusta e com segurança jurídica. O sucesso do processo de estabilização econômica, iniciada em 1994, demonstra os benefícios decorrentes da estabilidade monetária e contribui para o crescimento da economia ao gerar estabilidade monetária e financeira e reduzir os juros. Tudo isso fornece as bases para o aumento da produtividade, da eficiência na economia e, em última instância, do crescimento sustentável, objetivo da sociedade como um todo. Argumento o governo. Banco Central Independente como fomentador do crescimento econômico Dado que um Banco Central Independente é menos propenso a pressões políticas, suas ações podem ser realizadas de forma mais prognosticada, o que contribui para maior estabilidade econômica e crescimento. Boa parte dos economistas tem sustentado a hipótese de que a inflação é prejudicial para o crescimento econômico, uma vez que o efeito direto é o aumento do nível de incerteza. Como é admitido que um Banco Central Independente é capaz de garantir uma menor variabilidade da inflação, é esperado, ao menos no plano teórico, que a redução da incerteza sobre a inflação, os agentes possam aumentar a capacidade de planejamento. A consequência desta observação é que haveria um aumento do investimento da economia acarretando o aumento da demanda agregada. Em outras palavras, sobre esta interpretação, um BCI poderia ter um efeito positivo para o crescimento econômico. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.